Uma noite de conquistas, assim foi considerado o evento realizado pela Associação Comercial de Santa Inês na noite desta quinta-feira, segundo o presidente da instituição, Antônio Carlos de Oliveira. Primeiramente, Antônio Carlos anunciou a parceria da associação com uma faculdade. A FACEMA é uma universidade de Caxias. Nós conseguimos um desconto de 25% para todo associado ou seus dependentes estudarem lá. São mais de 10 cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Uma preocupação da associação é essa parte de capacitação? Sem dúvida nenhuma, está no nosso sangue. A associação tem que qualificar, preparar os seus empresários para um século novo, para melhorar, para competir no mercado globalizado. Em seguida, o presidente da Associação Comercial fez o lançamento oficial da 14ª promoção Natal Feliz. Esse é o top da associação. A sociedade já está nos cobrando e a partir de amanhã os associados já podem passar na Associação Comercial a assinar seus contratos. Dia 1º, toda a cidade será enfeitada com a campanha Natal Feliz. Neste ano, assim como no ano passado, somente empresas de Santa Inês poderão participar da campanha. Segundo o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, esta é uma forma de alavancar as vendas na cidade. Esta campanha Natal Feliz é exatamente oferecer a esse cliente, que tanto nos prestigiou o ano todinho, oferecer o que ele possa ganhar um carro zero quilômetro, porque ele não gosta de ganhar um carro zero quilômetro. Além disso, terão outros prêmios também, esse ano o comércio local vai se engajar nesse sentido, como doar geladeiras, fogões, televisões, e para que realmente o consumidor venha para Santa Inês para comprar. Após o lançamento da campanha, o mestre em administração de empresas de Minas Gerais, JR Cajaíba, ministrou uma palestra sobre motivação e vendas. Segundo o palestrante, é preciso que haja, além de saber como fazer, querer fazer. É fundamental que nós tenhamos uma equipe motivada, porque a própria palavra motivação, se nós formos estudar a origem dessa palavra, motivação, motivos para agir. Mas a motivação sozinha, ela não resolve. Nós precisamos também da competência técnica. Eu inclusive digo, motive um time de incompetentes e você apenas terá um time de incompetentes motivados. Então esse é o foco da nossa palestra. O palestrante fez questão de dizer aos empresários que para a empresa crescer, depende do crescimento do funcionário. A empresa não cresce de fora para dentro, ela cresce de dentro para fora, através do crescimento de cada um dos seus colaboradores. E aí é fundamental que cada um faça uma autoavaliação e veja e reconheça suas falhas e erros. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que falhamos e que erramos. E que assim, a partir dessa autocrítica, nós vamos construir uma carreira de sucesso.